Quando eu te vi passando pela porta Não me segurei cobrando uma resposta Não imaginei que ia ser dessa maneira Sempre tive fé que a gente era pra vida inteira Nem quis conversar, foi muito imatura E pra completar, trocou a fechadura Não deu pra subir, passei a noite muito mal Não valeu de nada e você nem me disse tchau Suas havaianas tão largadas na minha casa O seu baby doll tá pendurado na escada Só você me faz bem, amo de verdade Só você é por você, minha outra metade Suas havaianas tão largadas na minha casa O seu baby doll tá pendurado na escada Só você me faz bem, amo de verdade Só você é por você Quando eu te vi passando pela porta Não me segurei cobrando uma resposta Não imaginei que ia ser dessa maneira Sempre tive fé que a gente era pra vida inteira Nem quis conversar, foi muito imatura E pra completar, trocou a fechadura Não deu pra subir, passei a noite muito mal Não valeu de nada e você nem me disse tchau Suas havaianas tão largadas na minha casa O seu baby doll tá pendurado na escada Só você me faz bem, amo de verdade Só você é por você, minha outra metade Suas havaianas tão largadas na minha casa O seu baby doll tá pendurado na escada Só você me faz bem, amo de verdade Só você é por você, minha outra metade Suas havaianas tão largadas na minha casa O seu baby doll tá pendurado na escada O seu cheiro não sai do meu travesseiro O seu nome ainda tá no espelho do banheiro Suas havaianas tão largadas na minha casa O seu baby doll tá pendurado na escada Só você me faz bem, amo de verdade Só você é por você Yeah, 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 yeah